Dupla é detida circulando aqui na capital numa motocicleta em atitude suspeita. Durante a abordagem, a polícia apreendeu com eles uma arma municiada, como mostra José Porto. Mostra aí, Porto. Uma guarnição da Polícia Militar do 10º Batalhão está em rondas pela Avenida Miguel Sutil, já próxima de Altrevo, do bairro Santa Isabel, próxima à trincheira. Os policiais depararam com dois indivíduos nessa motocicleta aqui. Uma ronda vermelha em atitude suspeita. Os policiais procederam ao acompanhamento e depois à abordagem contra os dois e perceberam que na cintura do garupa da motocicleta estava aí uma arma, um 32, um revólver 32 com quatro munições. Acabaram presos e flagrante aí, conduzidos para a delegacia. Os dois aí, o condutor da moto é o André Marcos da Silva Alves, tem 18 anos de idade. E o comparsa dele aí, o Erismar Vieira da Silva, de 18 anos, também com a mesma idade e que estava com uma arma na cintura. Agora, o que chama a atenção dos policiais aí que conduziram os dois, é que a arma tinha quatro munições. E duas dessas munições estavam picotadas. Ou seja, já haviam tentado atirar com essa arma aí e acabou falhando aí. Ou seja, os tiros não foram disparados aí. Os dois podem ter envolvimentos aí, principalmente em roubos na região. Vai haver um cruzamento de informações agora para saber se tem alguma ligação com isso ou se eles estariam atrás de alguém aí, até mesmo para fazer uma execução. Com as imagens do Itacir Meirel e o apoio técnico do Luiz Carlos, José Porto, para o Cadeia Neres.